Bom dia, daremos início à 13ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passeio de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0008.77.2022.18. Requerimento administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA, Energiza MT, com vistas ao afastamento da parcela de ineficiência por ultrapassagem, referente ao mês de agosto de 2021, apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Aralujo Feitosa Neto. Item 2, processo 48.500.00048.75.2020.28. Recurso administrativo interposto pela Furnas Centrais Elétricas SA, em face do Auto de Infração nº 6.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Diretor Sandoval de Aralujo Feitosa Neto. Item 3, processo 48.500.004.2.32.2020.28.4. Recurso administrativo interposto pelas empresas Coremas 1, Geração de Energia SPSA, Coremas 2, Geração de Energia SPSA e Coremas 3, Geração de Energia SPSA, em face do despacho 579.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, o diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 4, processo 48.500.0035.71.2021.24. Pedido de reconsideração interposto pelas Furnas Centrais Elétricas S.A., em face da resolução homologatória nº 3.014.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5, o diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 5, processo 48.500.0049.47.2021.18. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, em face da resolução homologatória nº 3.015.2022. Do sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.0050.77.2021.02. Requerimento administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A., Copel GT, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 6.2016. Diretor Sandoval de Arulio de Fetão Zanet. Item 7, processo 29.000.0023.626.1991.50. Transferência de titularidade das concessões da usina hidrelétrica Glória e da pequena central hidrelétrica Nova Maurício, atualmente autogazes à Vale S.A., em favor da Companhia Energética do Rio Preto S.A. e da Tria de Energias Renováveis S.A., respectivamente, e alteração do regime de exploração de autoprodutor para produtor independente de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8. O item 8 será descrito por conexão ao processo 48.500.0055.93.2021.29. Sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz na segunda sessão do sorteio público original de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de gestão anel nº 18. O item 8 é o processo 48.500.0055.93.2021.29. Transferência da autorização da usina termoelétrica MP Paulinha, atualmente detida pela empresa Mercúrio Partners LTDA, em favor da empresa UTE Paulinha Verde LTDA. Esse então é o favor do doutor Efraim. Item 9. O processo 48.500.0026.72.2022.69. Extensão a pedido do prazo de autógrafo para exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia, em atendimento ao disposto no artigo 4º da resolução normativa 895.2020, 9º bloco. Diretor Sandoval de Aroes, Frental da Zaneta. Item 10. O processo 48.500.0047.09.2021. Autorização para a Imetami termoelétrica LTDA implantar e explorar a usina termoelétrica Prosperidade 4. Diretor Sandoval de Aroes, Frental da Zaneta. Item 11. Processo 48.500.0022.54.2021. Autorização para a SPIC, Brasil Energia e Participações SA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica solar São Simão. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 12. Processos 48.500.0035.2021.77.0036.2021.11. Autorização para as empresas Enel Green Power Kumaru Solar 1 SA e Enel Green Power Kumaru Solar 2 SA implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Kumaru Solar 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 13. Processos 48.500.00458.1.2021.87.458.2.2021.21. Autorização para a Usina de Energia Fotovoltaica.Chic LTDA implantar e explorar As central geradoras fotovoltaicas fotovoltaicas 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 14. Processos 48.500.0033.49.2020.4.1.2021. Item 15. Processos 48.500.0030.003.2020.4.2. Outros. Autorização para a Rubi Energia LTDA implantar e explorar As central geradoras fotovoltaicas Parque Solar Pirapora 1 a 10. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16. Processos 48.500.004.163.2020.17. Outros. Autorização para a PEC Energia SA implantar e explorar As central geradoras fotovoltaicas Serra da Palmeira 1 a 23. Diretor Refrém Pereira da Cruz. Item 17. Processos 48.500.004.3.14.2021.18. Outros. Autorização para as empresas Rio Alto. Rio Alto 16. Geração de Energia SPLTDA. Rio Alto STL 17. Geração de Energia SPSA. Rio Alto STL 18. Geração de Energia LTDA. Rio Alto STL 19. Geração de Energia LTDA. Rio Alto STL 20. Geração de Energia SPLTDA. Rio Alto STL 21. Geração de Energia SPLTDA. Implantar e explorar. As central geradoras fotovoltaicas Santa Luzia 16 a 21. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18. Processos 48.500.0028.76.2017.32. Outros. Autorização para a Gol de Energia LTA. Implantar e explorar. As central geradoras fotovoltaicas. VEA 2. 1 a 11. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19. Processos 48.500.0045.94.2017.70. E outros. Autorização para as empresas Ventos de São Zacarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Energias Renovadores SA. Implantar e explorar. As central geradoras eólicas Ventos de São Zacarias 1 a 10. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20. Processos 48.500.0046.70.2021.23. Prorrogação da autorização excepcional conferida Amazonas NGSA para explorar a Usina Hidrelétrica Manicoré 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21. Processos 48.500.0062.14.2021.18. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da UHE Jurema Juruena LTDA das áreas necessárias à implantação da Usina Hidrelétrica Juruena. Diretor Sandoval de Arujo, de Feito da Zané. Item 22. Processos 48.500.00417.8.2021.5.8. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa. em favor da Silveira II Energética S.A. das áreas necessárias à implantação da Pequena Central Hidrelétrica Silveira II. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 23. Processos 48.500.00.29.83.2022.28. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. das áreas necessárias à implantação da Subestação Nova Almeida. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24. Processos 48.500.0025.52.2022.61. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. da CETEP das áreas necessárias à ampliação da Subestação Replan. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 25. Processos 48.500.00.12.75.2022.70. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Renováveis Brasil S.A. das áreas internas necessárias à passada da linha de transmissão Novo Oriente e Três Irmãos. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26. Processos 48.500.00.22.87.2022.11. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica AC3ED das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Porto Alegre 14 DMAI 1. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 27. Processos 48.500.00.12.493.2022.21. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da geração de energia Santa Luzia SPL-SA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Santa Luzia Subestação Rio Grande 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 28. Processos 48.500.00.27.12.2022.72. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina fotovoltaica Belo Horizonte 2 SPL-TDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Belo Horizonte-Banabuiu. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 29. Processos 48.500.00.28.40.2022.16. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Selva 2 Centrais Elétricas Barca Arena SA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Novo Tempo Barca Arena Vila do Conde. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30. Processos 48.500.00.36.39.2021.75. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás nas áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Anhanguera-Riviera. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 31. Processos 48.500.00.37.69.2019.93. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.205.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Caraúbas 2.00.A.S.U. 3.00. Diretor Sandoval de Arojo Fitor Zanet. Item 32. Processos 48.500.00.37.70.2019.18. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 8.207.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Jagaruana 2.00.A.S.U. 3.00.1. Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 33. Processos 48.500.00.37.71.2019.62. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.208.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Jagaruana 2.00.A.S.U. 4.00. Diretora Elisa Bastos Silva Item 34. Processos 48.500.00.37.72.2019.15 Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 8.219.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Jagarana 2.00.A.S.U. 2.00.A.S.U. 4.00.A.S.U. Diretor Sandoval de Arousa Feitosa Neto Item 35. Processos 48.500.00.37.74.2019.04 A alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.218.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Fortaleza 2, P1002, Circuito 1 na subestação Pacatuba Diretora Elisa Bastos Silva Item 36. Processo 48.500.00.37.73.2019.051 alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.238.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Jaguarana 2, Pacatuba, Circuito 1 Diretor Elfio Neves Guerra Item 37. Processo 48.500.00.31.82.2020.18 alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 9.083.2020 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da PAMPA Transmissão de Energia ESA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Gravataí, Capivari do Sul, Circuito 1 Gravataí, Capivari do Sul, Circuito 1 Sorteio Diretor Sandoval de Aroja, Estrela do Zanep Item 38. Processo 48.500.00.31.52.2020.46 alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9.410.2020 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da PAMPA Transmissão de Energia ESA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Guaíba 3, Capivari do Sul, Circuito 1 Diretor Elvin Neves Guerra Item 39. Processo 48.500.00.12.10.2021.43 alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9.884.2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Goianésia Barro Alto 2 Diretor Sandoval de Araújo, Estrela do Zanep Item 40. Processo 48.500.00.53.32.2021.17 alteração a pedido da Resolução Autorizativa 10.887.2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Rio Claro JK Jatai Diretor Elvin Neves Guerra Item 41. Processo 48.500.00.63.19.2017.91 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Pedras Transmissora de Energia SA Diretora Elisa Bastos Silva Item 42. Processos 48.500.00.57.85.2020.54.57.86.2020.07 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Furnas Centrais Elétricas SA Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 43. Processo 48.500.00.12.00.2022.99 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da CELG Geração e Transmissão SA Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 44. Processo 48.500.00.10.29.2022.18 Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade do Sistema de Transmissão Nordeste SA STN Diretor Sandoval de Araújo Feita Alzaneta Item 45. Processo 48.500.00.2022.11.2021.67 Requerimento administrativo interposto pela Energiza SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionários de distribuição de energia elétrica sujeitos ao controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003.00.2022 Diretor Sandoval de Araújo Feita Alzaneta Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 13ª Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022 Muito obrigado, muito boa semana e cuide-se Obrigado, muito boa semana e cuide-se